Bom dia, Yasmin. Boa tarde aí, meus queridos, do terceiro ano de informática. É o povo mais bonito essa escola, né? O povo mais bonito demais da conta. E aí, moça, na aula de hoje, Annelisa, ela tem um pouquinho diferente, porque ela passou uma aula muito legal, né? Foi no Pato Donald, foi bem legal, um filme maior. Hoje a aula é mais pauleira, uma aula mais teórica hoje. Então, eu comecei com o Nirvana hoje pra dar uma levantada aí. Fiquei, não sei que é velho, não sei que é velho pra gente ouvir. Bem que a Nirvana é velho também, mas tudo bem. Na hora que vem já tem um pedido de música. Oi, gente! É a música de hoje, fala sobre um skate. Qual que é a ideia, então, aí, meninos? A aula de hoje eu vou colocar, então, aqui, Anaís, que eu vou chamar aqui, moçada, de fim do Estado Novo. Tá bom? Cadê o Gabriel Zon? Gabriel Zon? Tá, chegou ainda. O Juan chegou, né? Fim do Estado Novo. E, moçada, é o seguinte, eu vou falar aqui que eu vou chamar de período democrático, que tá errado no quadro aqui, mas não tem problema que tá errado, ok? Vamos trabalhar com a perspectiva aqui de 1945 a 1964 e já explico por que que tá errado esse negócio aqui, tá bom? Mas anota aí, por favor, porque tem que colocar no caderno assim, bonitinho, senão o T-Werk fica triste pra vocês, beleza? Anota, tá errado, mas anota no caderno, tá bom? Engraçado pra vocês, não é errado, não é engraçado isso, vocês não é errado. Vamos trabalhar. Deixa eu queim de todo o chat aqui. Opa, você tá aí, Gabriel Zon? Você tá quietinho, cara? Vamos lá. Qual é a ideia, meninos? Qual é a ideia? Eu tenho que entender isso. A Manu tá aí, tá? A Manu lá tá aí? A Manu, você tá aí, né? A Manu também tá aí, eu acho. A Manu tá quietinha. A Manu, como sempre, quietinho. Então, é isso que a gente tem que entender o seguinte, olha. O Estado Novo, representou um projeto, o Luxemburgo, né? Um projeto, um projeto de poder de Getúlio. Gente, isso é muito importante entender. Eu vou colocar aqui pela última vez no quadro, não vou colocar mais, vocês têm que ficar atentos pra caramba aí. E esse período de projeto, meus amigos, meus queridões aí, eu vou ter um objetivo que eu falei pra vocês 15 vezes, eu falo 16. que é uma ideia aqui de ter um país nacionalista. Gente, beleza por enquanto? Tranquilo? Isso aqui, pra quem esqueceu, eu vou colocar de novo aqui, só pra ninguém esquecer mais, eu tô na perspectiva aqui, moçada, de substituição de importações. Beleza? Essa é a ideia. Pra eu ter um país forte, ter um país desenvolvido, ter um país maravilhoso, lindo, cuti-cuti, tem que ter o quê? Um país que substitui importações. Um país, meu amigo Alisson, que não, cara, precise de nenhum outro povo pra ter suas indústrias. Um país forte, com garra, com energia. Um país maravilhoso, lindo. Beleza? E isso foi feito. Aula passada, eu dei um negócio muito legal pra vocês, eu vou montar com os ratos correndo ali, o que é isso, cara? Aula passada, o... Cadê a Luana, caiu? Aula passada, eu vou ter o quê? Eu trabalhei muito também, meus amigos, cultura brasileira. Lembrar disso? O que eu vou fazer? Eu vou usar a cultura nacional pra duas questões. Primeira coisa, acabar com o nosso complexo... Vamos pra gente... O que é isso? Acabar o quê? Com o nosso complexo, Gabi? De virar lata. Esse é o ponto um. Qual o ponto dois, Mimus? É usar a cultura pra poder me aproximar de um grupo. Ou de um bloco. E aí, a escolha foi feita. Que escolha é essa? O Brasil se apoiou a quem? O Brasil. Aula passada aí. Lembra aí, turma. Judeu aí. Você vai falar que o senhor Jair Vargas pegou o aviãozinho e falou... Ô, Ritor, deu uma palavrinha comigo. Exatamente. Dá uma aqui pra mim que eu venho com você. Exatamente. Qual o país foi isso, então, Isis? Vai de data aqui, ó. Qual o país foi lá, Isis? Vou chamar quem? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América. Então, o Vargas escolheu um lado. E vamos lembrar, eu tô numa fase que eu vou chamar de pré-Guerra Fria, que eu vou explicar pra vocês agora. Vou só colocar daqui a pouquinho, a gente volta, que o assunto é muito longo e precisava de cinco horas pra semana com vocês. Verdade é essa, tá? Verdade é precisava... Mas não tem jeito, né, Isis? Mas paciência. Vamos lá. Então, meninos, ó. Mesmo sendo nacionalista, o Vargas, ele acabou, dona Anelise, escolhendo um lado. Então, ó. Eu vou te colocar de novo aqui, da aula passada. A segunda, segunda guerra mundial, beleza? Vamos explicar isso agora pra vocês. Ela vai ter dois blocos. Dois lados muito claros. O cara é muito preguiçoso, né? Guerra mundial. Vai ser preguiçoso. Preguiçoso é duro. Você quer dizer... Porco, coisa porco, vai direitinho. Fica com preguiça, não vai? Passa a coisa. Passa com a direita. Isso. Guerra mundial. Você vai ter aqui dois blocos. Vamos lá. Pra quem não sabe, eu vou colocar aqui, quem já sabe, um pouquinho de paciência. Eu vou ter de um lado aqui um bloco, que eu vou chamar, teoricamente, de aliados. Contra um outro lado aqui, que eu vou chamar de eixo. Quem é que vai estar do lado dos aliados aqui? Como diríamos, né? Estou sentando com os amigos, quicando com os aliados. Não é uma mulher essa? Não tem? Você que gosta muito de funk? Brincando, xinga o professor. Que é brincadeira. Olha lá, não tem uma mulher essa aí? Estou quicando, não é isso? Estou quicando com os amigos, sentando com os aliados. Como vai? Quem são os aliados, Luana? Eu vou colocar de um lado aqui, Inglaterra. Isso aqui, pra quem sabe, sim. Do outro lado aqui, Lu, eu vou colocar... França. Do outro lado eu vou colocar Estados Unidos da América. E por fim aqui, todo mundo que estiver sentado, a gente vai em pé aí. Faz favor de sentar na minha aula, porque a bomba agora é feia. E eu vou colocar do mesmo lado dos Estados Unidos, meu amigo Aruã. Meu amigo Alisson aí. Meu amigo Gabriel. Meu amigo Rossi. O Ferreira tá aí, não. Olha lá. Eu vou ter aqui, meninos, um outro povo. E eu vou chamar esse povo aqui de URSS. URSS. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. E agora, bugu. Agora, deu um bug na minha aula agora aqui. Deu um bug na aula. Deu um bug gigante na minha aula. O que é que eu coloquei aqui do mesmo lado? Alguém tá atento aí? União Soviética. E quem mais? Os dois lados da guerra. Os dois lados da guerra. fria, Cecília. Gente, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Noemi, eu coloquei o seguinte pra vocês. Que dois inimigos históricos mortais vão estar do mesmo lado da guerra. Porque vamos falar português, claro. Eu não gosto do Miro. O Miro não gosta de mim. Mas o Juan, o Rossi e o Gabriel Zó quer bater na gente. Ou eu e o Miro colocamos a diferença de lado nossa. E vamos ser aliados, por enquanto, senhor Jemiro Júnior? Vamos apanhar junto. Então, Miro, é melhor a gente ser inteligente e falar assim, ó. Pega as diferenças, guarda pra você. Exatamente. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Cecília, isso é brilhante agora. Ou seja, os americanos odeiam os russos? Os russos odeiam os americanos. Beleza, eu tenho inimigo comum, pior. Que é meu amigo Adolf Hitler. Gente, sacaram isso? Isso é muito importante entender. Vai durar uma aula só, mas não interessa. Duas aulas agora. Três aulas? Duas aulas agora. Não interessa, mas já atende o processo. Do outro lado, eu vou ter aqui um outro grupo rapidinho também aqui, que a matéria é pra frente. Que eu vou ter aqui de um lado. Eu vou chamar de Alemanha. Pra ficar amarela, pra ficar preto, né? Alemanha. Eu vou chamar de ter a Itália. E eu vou chamar aqui de ter o Japão. Japão é um país que eu gosto muito. Eu tô com bia no Japão, por enquanto. E agora mesmo, eu vou colocar no quadro aqui uma informação bem importante no quadro. Atenção. Muito importante agora. Vocês param tudo aí e olha a minha cara linda aqui. Hitler fazendo os milagres. Exatamente, Gabi. O Hitler fazendo milagre. É igual a minha sogra. Eu morri, eu fui na missa três dias esse dia. Terminando a missa com os padres. Fui em três missas. Num mês. É o milagre da vida, né? E pra não chorar. E aí, Marcelo, eu tenho que fazer o que, Miro? Eu vou colocar aqui, velho. Atenção. Atenção, Cecília. Isso aqui é o ponto central da minha aula de hoje. Muito importante. Todo mundo sentar de novo aí. Pra quem esqueceu, Getúlio Vargas. Luana. Getúlio Vargas errou. Até Getúlio Vargas errou uma estratégia dele. Cadê a Gabi? Gabi sumiu. Olha lá. Até a Gabi, até o Getúlio Vargas sumiu. Ah, sumiu. Até o Getúlio Vargas errou uma estratégia dele. O que é que Getúlio Vargas fez? Vamos falar com calma aqui. De um lado, eu vou chamar... Gente, detalhe. Essa informação aqui é muito porca, tá? É porca, mas ela é o que tem pra hoje. De um lado, esses países aqui, eu vou dizer, todos eles, menos a União Soviética, são países que têm um regime democrático. Democrático. Esses países de cá, eles vão ser um país que vão ter um regime que eu vou chamar de ditatorial. Vamos com calma. Inglaterra, primeiro-ministro, França, presidente, Estados Unidos, presidente, e União Soviética, dentro do possível presidente, que era o Estado. Menos a União Soviética. Beleza. Alemanha, ditador, que era o Hitler. Itália, ditador, que era o Mussolini. Eu já aposto, se não estiver enganado, é o heroíto, que era o imperador da época, se eu não estiver enganado. Então, olha só. Eu tenho, de um lado, países democráticos contra países ditatoriais. Só a Varguinha, Rô, ninguém acerta. Está vendo, não é? É isso aí, Gabi. Gente, faço por enquanto. Entender os dois blocos. Agora a pergunta de um milhão de reais. Oi, valendo! O Vargas é o quê? O Varguês. Tudo bem, mas concordo com você. Ele é um ditador passivo. Ele é um ditador, Gabi. Só que detalhe, Gabi. Que lado que ele vai se aliar na guerra aqui? Ao dele. Ok? Ao lado dele. Um equívoco. Ou um equívoco. Ao lado democrático. Ou seja, ao lado democrático. Espera aí. Vou desligar o quadro. O Vargas é um cara autoritário. Ele é um ditador. E vai se aliar a quem? Ao lado democrático. E isso aqui, vou pôr no quadro agora, mostrar aqui, é muito importante. A minha aula já é uma aula muito bacana. Eu gosto de salva pra caramba. É uma aula que eu gosto muito. É uma aula menos legal da passada, obviamente. Mas, enfim, é uma aula importante. O que eu vou ter aqui, meninos? Eu vou ter aqui, basicamente, o seguinte. O Vargas foi incoerente. Essa é a palavra. Foi incoerente. E foi incoerente com qual grupo a coisa vai começar a ficar pesada na aula de hoje aqui? Ele foi incoerente passivo e agressivo. Nossa. Olha lá. O Vargas o quê? Cecília. Ele foi incoerente e ele foi incoerente com um grupo super importante. Ele foi incoerente com a sociedade brasileira, mas, além disso, ele foi incoerente com as forças armadas. Gente, teve um exemplo, claro. Eu sou um professor que tento ser o mais democrático possível. Tem hora que eu fico bravo com vocês, que era a minha função ficar bravo com vocês tendinho. Mas, já chegou. Mas, de um geral, eu sou um caminho democrático. Exemplo. Dever de história semana por semana. Alguém já fez? Não olhei. Alguém já fez dever de história? Alguém já fez? Tá grande pra arrebentar. Metade feito. Oi, Vi? Acabei. Metade feito. Não dá pra fazer isso de um... Exemplo. Dever de história é grande. Então, puxa, eu não quero ferrar os alunos do terceiro ano. Porque a galera aprenda a fazer as coisas. Então, o que eu faço? Deixei pra vocês duas semanas sem ninguém me pedir. Porque eu tenho... Eu tenho... O Ercão não parece, mas tem noção da realidade. A gente não parece muito ter noção, mas eu tenho alguma noção de realidade. Tá bom? Então, duas semanas. Isso, se licenço. Fala, Zé. Fala, Zé, cara. E aí, meninos? Tem censo. Beleza? Bom, o Vargas também sempre teve censo, mas agora ele pisou na bola feia. Ele optou em apoiar os democráticos sendo autoritário. Pergunta. Ah, tá bonito. Então, lá fora pode ser democrático. Aqui dentro não pode? Ó, 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 ó. Então, meninos, isso aqui, essa escolha do Brasil... Vamos pôr no quadro aqui o textinho. Olha lá. Quando o Brasil se aliou aos democráticos... Aos aliados que eu tinha, aos aliados, aos aliados, Vargas perdeu o sentido do seu governo. E não sei se alguém ficou atento aqui, Massara. O que justificou o golpe do Vargas no plano Cohen? O que tem no Brasil que justificou o plano, o golpe do Vargas? Comunismo. A invasão do comunismo. Ô, dona Isis, por gentileza. Que lado que o Vargas apoiou agora aqui? O lado que estão os comunistas, né? Ah! Peguei a C, seu Getúlio. Peguei a C, no pulo agora, bonitão da Barachita. Ah, peguei a C. Então, quer dizer, o plano Cohen, dona Luana e dona Annelise e dona Noemi. Aliás, bonitos, por favor, viu? Foi um verdadeiro... Uma verdadeira mentira. E o Vargas mentiu pra vocês. No meio da conversa, com o caso terminando... A Luana ficou triste de novo. É a pior música da história. Vai passar 70 anos, você vai ouvir essa música. Então, moçada, o Vargas mentiu pra vocês. Essa é a... Que boa, Alisson. Vou reprovar você, Alisson. Boa, capaz de ser. Vou reprovar você. Olha lá. Ou seja, aconteceu, Alisson. Você vai ter, cara... Eu não sou democrático, eu sou autoritário, cara. Sou autoritário. Ou seja, meninos, o Vargas perdeu o sentido de ser. Então... E, gente, detalhe. O Vargas foi 15 anos no poder. Então, em 15 anos, o Brasil mudou muito. A economia mundial mudou muito. O cenário internacional mudou muito. E Vargas perdeu o sentido de ser. Ou seja, então o Brasil vai entrar na guerra, teoricamente. O Brasil vai entrar na guerra, teoricamente, em 1942. O Brasil vai entrar na guerra... Declara a guerra à Alemanha, se eu estiver enganado. Vou confiar depois aí. O Brasil declara a guerra. Declara a guerra. Em 1942. Em 1942. Mas só envia... Envia tropas. Em 1944. Então, o Brasil... Não vou discutir agora que é materno sobre isso. O Brasil entrou na guerra mundial bem tarde. E a participação brasileira na guerra mundial, pessoal... Sem querer... Não sei se alguém perdeu algum avô ou parente querido na guerra... Mas a participação nossa, ela foi extremamente... A palavrinha é... Não fomos os mais importantes, mas também não fomos um lixo. Mandamos aí mais ou menos em torno de 15 mil soldados... Que são conhecida... A Gabi gostou da música. Que são conhecidos como pracinhas brasileiras, né? Pracinhas brasileiras... E os caras tinham até um lembro daquela sentapua, né? Pra fumar e por aí vai. O que é importante pro Brasil. Não deixa de ser importante. Só que foi discreto. Os caras vão voltar pra vocês lá na guerra mundial. Eles vão invadir a Itália e deixa pra lá. E até tem uma música que eu não gosto de jeito nenhum... Do Aguinaldo Raiol, né? Brasília... Não, do Christian Ralf também, mas deixa pra lá. Bom... E aí, gente... O que vai acontecer no Brasil, então? Então, o Vargas aqui... Ele vai ter um traço muito importante... De total... Total aqui... De total... Incoerência. Incoerência. Bom... Então, o Vargas vai ser incoerente. E isso aqui vai aprofundar um grande desgaste do Getúlio Vargas. E nesse sentido, gente... O Vargas, antes de sair do governo... Ele vai promover o Vargas... Gente, porque é o seguinte, olha só... O que eu falei pra vocês... Que eu vou ficar no governo até livrar do perigo comunista. Afinal, as contas, eu me liei aos comunistas. Pensar bem, bem grosseiramente é isso. Então, olha só... Ele tá com incoerência e ele tá desgastado. Então, o Vargas, ele vai começar a promover no Brasil... Uma grandissíssima abertura democrática. É um termo que eu não gosto de usar na aula do Vargas... Depois eu explico o porquê... Mas o pessoal cobra de vocês... Então, eu vou ensinar errado... Mas não vá pro que é errado. É... Abertura democrática. Beleza? Ercão, o que é abertura democrática? Basicamente, eu vou ter três pilares fundamentais. O pilar um que o Vargas vai propor... É... O fim da censura. É muito importante. E agora você pode descer o pau no Getúlio. Outra coisa... Eu vou pôr no Brasil aqui... É uma ideia... De finalmente ter eleições... 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 Presi... Presidenciais. Presidenciais. E por fim... Eu vou ter aqui... Que eu vou gastar um tempão disso aqui na aula de hoje. É muito personal de hoje. Eu vou ter aqui uma... Possibilidade de criação... De partidos... E... Isso aqui é muito importante, tá? Beleza? Deixa eu copiar aí... Deixa eu salvar aqui... Porque eu vou... Ah, vocês curtiram colocar na notícia lá do Qualidata... O slide? Ficou legal? Gostaram? Ajudou? Ajudou? Vocês viram lá? Alguém viu? Ninguém viu? Printaram aí? Ótimo, Ercão. E quem falou? Alô, alô? Alô, alô... Alô, alô... Alô, alô... Alô, alô... Alô, é zero defeitos. Podemos seguir, meninos? Será que os heréus são, né? Ainda bem. Temos d'Orsa. Não falo não ouviu o que falou. Não falo nada. Vai lá. Podemos seguir aí? Tranquilo? Bom... Só que aí eu vou ter agora, meus amigos... Uma coisa muito importante na aula de hoje. Os militares falam... Getúlio Vargas... Nós agradecemos extremamente o seu trabalho, a sua dedicação, o seu empenho... Mas já deu. Então, meus... Os militares que vão voltar por cima porque vão ganhar a guerra... Fala, Getúlio. Já deu, né? O que o Vargas faz? Fala. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não, mas também não, sim. Falou? Não. Ele falou... Os militares vão depor o Vargas ao poder. O Vargas, saia do governo e ele fala... Tudo bem. Não sou apegado ao poder. Não, eu que sou, né? Não sou apegado ao poder. Eu não tenho um projeto. Eu tenho um projeto de nação. E o meu projeto foi feito. Mas... Se o povo quiser que eu fique... Ou que eu volte... Pode até acontecer. Mas eu não vou pedir isso pra vocês, não. Não vou pedir, não. Eu não vou pedir nada, tá bom? É, assim... É tipo, meu aniversário é de 2 de janeiro. Eu gosto de tomar vinho, basicamente vinho chileno ou francês. Tá? Então, quando eu sei... Quando eu venho de 2 de janeiro, eu moro dos corações. Eu queria se precisar que depois eu falo. Se alguém quiser me mais uma garrafa de vinho boa, eu vou ficar muito feliz. Mas não é, assim, tipo... É só uma sugestão, assim, de presente pra mim, né? Assim... Se alguém puder me dar um vinho, eu vou ficar muito feliz. Assim... Mas não é obrigação, gente. Não é valenosa, não. Tudo bem, você me deve ser. Posso jogar no direto, já. Não vim aí, você vai passar de ano. Mas, enfim, é só uma sugestão, não é nada. Ou seja, como a Cecília foi brilhante que joguei, eu cresci uns verdes. E isso vai ter um... Eu vou colocar no quadro aqui. Gente, posso limpar o quadro? Vamos lá. Limpar o quadro aqui. Vamos lá. Limpar o quadro aqui que é importantíssimo isso aqui. Limpar o quadro. Ah, ficou quase bom. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. É... O senhor gosta do Zoom, viu? Se você fica... 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 Miguelando sem conta por mês, aí eu gosto do Zoom. Ô, eu tô bravo, mas, ô, gente... Nossa, você me brigar já. 600 reais de energia em casa. Eu acho que eu chorei que eu vi a conta de... 600 reais de energia elegante. Eu mesmo essa. Não vai precisar. Vai comer pra ganhar energia quando eu vi isso. Vamos lá. Trabalhar aqui. E aí, meninos? Eu vou ter aqui, então... Que eu vou chamar aqui. Então, vou colocar. Vargas. Vamos lá. Vargas. Foi deposto pelos militares. Vai assumir o governo... O cara mesmo? Se não o cara é o Ardo... Ah, enfim. Militares, né? E o governo, por exemplo, eu já lembro o nome dele. O governo... Alguém vai... Dá um Google. Dá um Google. Dá um Google. Espera aí. Dá um Google. Quem assume o governo depois que o Ardo foi deposto? Alguém dá um Google pra mim, por favor. É os militares, o governo... Pro... Vi... Não, Dutra, não? Não, Dutra, daqui a pouquinho. Ah, Lula, você tá indo, Lula? Boa tarde. Eu tô, boa tarde. O Dutra foi eleito. Daqui a pouquinho, Dutra. Vamos chegar lá, Lula. Governo... Deu um... Achei o Arthur Linhares. Enfim. Quem descobre o nome do cara aí? Quem dá um Google pra mim aí? Esqueci, já era assim que começava. Esqueci mesmo. Quem achou aí? Arthur Linhares? Eu acho assim, acho. Beleza? Foi deposto. E aí, moça do Brasil, então? Então, agora no Brasil, agora, no país, serão organizadas... Alguém achou o nome do cara aí? Eleições... Após sua morte, em agosto de 54, Café Filho... Não, 45. Põe aí. Governo de 45. Café Filho depois. Quando ele morre em 54. Por favor, Lula. Então, meninos, agora o país o quê? Serão organizadas eleições livres e diretas. Mas pra ter eleição... Minha amiguinha Heloísa, que tá sumida aí. Olha lá. É Lolo, que tá sumida aí. O que vai ter, Lolo? Eu preciso aqui, meninos. Antes disso, é a coisa mais importante... Ah, não. São Borja? Não. São Borja onde mora. Ah, São Borja é uma cidade. Pera aí, ó. Tá aqui. José Linhares. Isso, obrigado. Só demorou três vezes. Que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu assumo o José Linhares. O que o José Linhares faz? Ele vai fazer um governo de transição. Obrigado. Governo de transição pra organizar eleições do Brasil diretas. Só que detalhe, pessoal. Agora eu vou ter no Brasil aqui um movimento. Eu vou colocar pra ficar bem bonitinho, de amarelo. Ficar bem destacado. Esse meio bonito de amarelo. Ficar bem destacado. Que eu vou chamar de queremismo. O que é que é o queremismo? Queremismo. O nome é bem cafajeste o nome. Queremismo. O que é o queremismo? Basicamente é o seguinte. Quer dizer, queremos Getúlio. Queremos Getúlio. alguns grupos sociais que foram insuflados pelo Getúlio Vargas fizeram movimentos sociais em vários lugares do país pedindo, Luana, que o Vargas se candidatasse. Gente, peraí. O cara foi deposto do governo tem três semanas. Queremos Getúlio. Queremos Getúlio. Queremos Getúlio. Sabe o que o Getúlio Vargas faz? Chuta. Olha lá, eles estão pedindo. Mas ele fala assim. Se o povo assim quer, assim eu farei. E naquela época, se podia candidatar como deputado por vários estados diferentes, tá? É estranho isso, né? Então o Vargas candidatório foi por 12 estados da federação. Vai ser eleito pelos 12. Candidatório pro Senado por dois estados da federação. Vai ser eleito. Sabe o que ele faz? A palavrinha da moda que ele faz. Que eu acho que a palavrinha é até o fiancil pra mim. Fazer um sabático. O que é fazer um sabático? O que é? Quem sabe o que é fazer um sabático? Tirar a federa, Cecília, mas por quanto tempo? Geralmente, há um ano. Fazer um sabático de um ano. Como assim, Ercão? Ah? Fala assim, ó Wagner, meu chefe. Wagner, a partir de semana que vem eu vou fazer um sabático. Vou tirar um ano de folga, tá? Você vira aí, obrigado. O que o Vargas fez? O Vargas fez um sabático. Olha, eu fui eleito, muito obrigado, mas nem em posse ele foi tomar. Fala agora, eu vou tirar um tempo pra mim. Vou fumar o meu charuto. Eu não fumo daí, não sei o que vai. Eu vou. Exatamente, Alice. O Alice salvou a minha fala. Ó Alice, eu vou fumar o meu charuto, vou tomar os meus bons vinhos, comer os meus bons queijos e o meu belo gado da fronteira com o Uruguai. Aqui, muito obrigado a todos. Esqueçam de mim. Muito obrigado. Beijo do Vargas. Gente, viu como o cara caiu pra cima? Viu na Anelise? Viu na Anelise? Anelise sumiu, Anelise sumiu. Ah, voltou aí. Anelise, qual é a ideia? Sumiu, eu sou. Qual é a ideia? Anelise, viu como ele caiu pra cima? É, a boivinha não é que ele era casado. O Vargas não era muito sério, cara. O Vargas não era da bagunça, não. O Vargas não era meio sério. Não era mulherengo, não. O Vargas não, mas outros presidentes eram. Depois falava isso. Então, o Vargas caiu pra cima. Ele sai do governo com uma probabilidade muito grande. Ele sai do governo, vai ser eleito pra vários cargos. Ele sai do governo com um movimento pra esse aqui, um movimento queremista, querendo que ele ficasse no poder. E o Vargas, então, ele vai... O Vargas, vou colocar só um adendo aqui, não ia colocar no quadro, vou colocar aqui. O Vargas, ó, é uma coisa muito idiota, mas eu vou colocar no quadro. É importante. O Vargas, ele se consolida, ele consolidou, consolidou como a maior liderança política século da história do Brasil. Acho que agora eu vou... O Vargas é a maior, ou foi a maior liderança política da história do Brasil. Tá bom? E isso, moçada, a gente vai... No baralho, a gente fala o seguinte. Isso aqui, teoricamente, isso aqui vai cacifar o Vargas. Cac... Cac... Escreve, acho que é. Cacifar isso mesmo, né? Cacifar Vargas para nova disputa. O que é cacifar o Vargas? Escreve um exemplo, claro. Eu não vou nem entrar nessa discussão aqui, exemplo, no caso. Qual o cara, hoje em dia, que é a maior oposição ao Bolsonaro? O que é o cara? O Lula. O Lula. Então, hoje em eleição, quem é o cara que tem mais? O que é o cacife? É condição de. É dinheiro para. É força para. Então, Vargas, ele se cacifou, quer dizer, ele tem o prestígio, ele tem os votos, ele tem o apoio do povo, então ele está cacifado pra quê? Pra ser candidato um dia, que eu não vou dizer que é na próxima aula, mas vai ser candidato um dia pra votar. E vai ter uma musiquinha assim, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o velhinho faz a gente trabalhar. As músicas não são boas. Qual que é o problema? Já tem a foto dele em tanto livro, vai fazer o quê? Vai refazer os livros tudo de novo? Tá louco? Ou a foto na sua casa, mocinha. Se você é patriota, você tem que ter um santinho em casa. Tem que falar, Chico Alves, que tem Chico Alves. Ah, Chico Alves, é, Chico Alves, Chico Alves. O Mir é íntimo, Chico Alves. Oi, Cal. Oi? Em vez de ser o sangue de cordeiro na porta de casa, vai ser uma fotinha do Vargas. Exatamente. Essa é a perspectiva, porque o Vargas, ele faz uma analogia com Jesus Cristo, não é? Então, o Vargas, ele não é que ele vai dizer que ele é o Jesus Cristo, mas quando ele vai morrer daqui umas aulas, ele vai falar, olha, o meu sangue é pra salvar vocês. Basicamente, ele vai dizer isso, escrito isso, mas aí deixa pra frente. Nossa senhora, mas gente, tá fácil por enquanto? Então, agora, eu vou falar a parte mais importante da minha aula de hoje, que é isso aqui, ó. Pera aí, então, ó, eu vou ter, vou marcar, vou grifar no quadro aqui, eu vou ter, ó, eleições livres, vamos usar aquele, aquele, me fala aquele, marca-texto legal, né? Ele vai ter aqui eleições livres, né? Ele vai ser uma grande liderança política no Brasil. Então, eu quero marcar agora aqui de, de, marca-texto. Eu preciso agora no Brasil, é, criar, não coloquei no Brasil, não, não coloquei, tá lá de lá. Eu não coloquei, mas tudo bem. Eu preciso agora aqui, meninos, criar uma coisa importante, que é o seguinte, eu vou criar agora os partidos políticos. E agora eles vão ter uma coisa muito importante. De modo geral, vão ser partidos de nível nacional. Vamos com calma nisso aqui, você vai ter uma exceção que é o partido do Jânio 4 pra frente. Gente, você lembra como é que era a eleição antes do governo do Vargas? Lembra como é que era? Era aquela de coronel, né? Coronel. Indireto. Eu vou ter o nome dos partidos. PRP. PRM. O que é PRP? Partido Republicano Paulista. O que é o PRN? Partido Republicano Mineiro. Os partidos são pequenos, são regionais os partidos. Você não tem uma estrutura partidária densa. A palavra que eu mais gosto de colocar no texto, no texto que ainda seja assim, não é uma coisa, viu, ou não é mesmo? O seu texto faltou musculatura, ou ganhou musculatura. Os partidos políticos não têm musculatura. Que sustenta. Não, falou o Serenino agora. Musculatura vai sustentar os ossos demais, e aí você vai ganhar força no corpo. Então, eu tenho aqui, musculatura, não é isso? E aí eu vou ter, gente, o que é importante? Bem devagarinho, acabou a aula já. Eu vou falar com muita calma, com muita tranquilidade. Atenção. Eu também estou, tipo o Serenino. Olha lá. Ô, Gabi, atenção agora, Noemi e Gabi. Eu vou ter no Brasil quatro partidos políticos. Que vão surgir em 1946. Tá? Atenção. Muita atenção na minha fala agora. Todos, 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 todos os partidos brasileiros do século XXI têm suas raízes nesses quatro partidos. Quais partidos serão esses? Vou começar pelo contrário. Eu vou ter um partido que eu vou chamar aqui. Vou colocar, que eu vou colocar de bolinha bonitinho. Deixa eu ver se eu colocar aqui o desenho que tem aqui. Vou colocar X aqui, pronto. Fica bonitinho. Eu vou ter um partido aqui, que eu vou chamar de ESD. Vou chamar de Partido Social Democrático. É um partido que é muito forte com os homens da zona rural. Ou seja, as cidades pequenas têm muita gente ligada ao PSD. Não é o PSD do Gilberto Caçaba do Centrão hoje em dia. Não tem nada a ver. Só um homem que preservou. Tá bom? Então, qual que é a ideia? Eu vou ter o que aqui que eu vou chamar aqui? Eu vou ter aí o PSD. Tá bom? Que é o Partido Social Democrático. Que é o pessoal da zona rural. Qual a ideia, então, aqui? Do PSD. E esse partido, ele vai ser um partido que vai ser um aliado a Vargas. Não tem nada. Fica quieto, o aliado de Vargas. O PSD é um partido aliado a Vargas. E é um partido, obviamente, um partido de cunho. Eu posso chamar na política. É um partido, eu vou chamar aqui, bem assim, bem, bem ampassant. Vou chamar aqui, é um partido que tem uma pegada mais liberal. Conservadora. Eu voto com calma e voto por um, isso aqui é meio chatinho, mas é importante entender isso. O segundo partido que eu vou ter aqui, que eu vou chamar de PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Ele vai ser um partido com uma perspectiva muito, muito mais urbana. Urbana. Ele vai ser um partido mais ligado à classe média. E é um partido que ele vai ser, vou usar uma expressão que não existia na época, como mapas internistas daqui, ele é um partido que vai ter uma pegada bem, 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 social-democrata. Social-democrata. E que é um, gente... Democrata. Oi, gente. Tá certo, tá sento aqui? Tá, acho que tá certo. Enfim, já tá ficando sento aí. Gente, deixa eu fechar o quadro agora aqui. Vamos ver agora com calma a diferença, ô Cecília. Olha aqui. Se eu tenho de um lado um partido que é liberal conservador, eu tô dizendo o seguinte, eu não quero que o Estado intervenha na economia. Eu quero que a sociedade continue sendo da forma que ela sempre é. Eu não quero dar direitos sociais pra ninguém. Eu não quero dar direito pro homem do campo. Eu não quero que as mulheres tenham atuação importante. Eu não quero que a equipe própria pra faculdade. Quero manter a sociedade que ela é. Sem Estado e o mercado se autogerindo. E os casos são mais anual. Ou seja, todo mundo deve ter um tiozão assim. Um tiozão é aquele tiozão mais conservador que você tem e a reacionária que você tem. É um tiozão mais underground. Já eu vou ter o pessoal do PTB. É uma galera que entende que é necessário que o Estado intervenha. Que o Estado atue. Que o Estado seja protagonista. Que o Estado dê escola pública. Que o Estado da saúde pública. Por aí vai. Essa galera aqui também coloquei aliando de Vargas. Olha como eu estou no alfabeto. Esse pessoal também é o quê? É aliado de Vargas. Mesmo com as diferenças. E eu vou ter agora aqui dois partidos extremamente importantes. Vou começar o contrário de novo aqui. Eu vou ter um partido chamado de ECB. Obviamente é o Partido Comunista Brasileiro. Que foi o partido que surgiu no Brasil em 1922. É um partido também com a perspectiva muito, muito, muito mais urbana. Muito mais, muito mais urbana. E é um partido, obviamente, ligado à classe média. Um pouquinho embaixo, mas acabei. Vou colocar aqui a classe média. A gente está apoiando do Zoom hoje. Partido de classe média. E é um partido que vai ter uma perspectiva extremamente... Socialista. E detalhe. Eles não são nem aliados, nem inimigos de Vargas. Eles se auto-intitulam independentes. Se precisar, a gente senta com Getúlio Vargas e conversa com ele. Haja vista que quem vai liderar o queremismo é o pessoal do PCB. Luana está assustada. Porque o Vargas prendeu o Prestes por 10 anos. O Prestes acabei e fala o quê? Eu apoio o Vargas. Viu como os caras são independentes? Eles falam... E aí eles são mais leninistas. Eu falo, olha... O Lenin fala... Eu falo, olha... Eu preciso, às vezes... Lembra da NEP? Lembra da NEP? Nova política econômica. Na qual o... O Lenin abre a União Soviética. É a mesma coisa. Os caras aceitam fazer aliança com a burguesia. E, por fim, eu vou ter o partido que eu menos gosto, mas é o mais importante de todos. Que eu vou chamar aqui de UDN. UDN. Que é a União Democrática Nacional. E é um partido, Moçada, basicamente, estruturalmente urbano. Urbano. E é um partido extremamente ligado às elites brasileiras. Às elites brasileiras. É um partido extremamente liberal. E é inimigo de Vargas. Eu não estou falando... Eu não usei aqui, ô Isis. Isso aqui não é... Viu, Noemi? Não é brincadeira. Eu não usei. Não foi um erro que eu dizia. Não, não. Eu não falei adversário. Eu falei inimigo. Inimigo. Não é adversário. É inimigo. Viu, Annelise? Não é partido adversário de Getúlio Vargas. É inimigo dos caras. Do Vargas. Ok? Os elementos pregavam até o assassinato do Getúlio Vargas. Vargas morrer, assim, tipo de coisa. Bom, que o Vargas era um câncer, por aí vai. Então, o que é legal essa minha aula? Isso aqui eu sei que não é a coisa mais legal do mundo, mas é muito importante pra vida da gente. Então, eu falo assim, ó. A gente fala calor... Os caloros, assim, os caloros vêm pra escola pra aprender as coisas, né? Você tem vestibular. Vestibular, você vai pra escola X, A, B, X. Ele vai pra mim, marca a Xzinha. Você vai pra intensar. Marca a Xzinha e consequência. Qual a ideia? Olha só. Se eu olhar todos os partidos do Brasil hoje em dia, eles vão ter o pezinho em algum lugar aqui. Qualquer partido, vamos pegar aqui, vai, vamos pegar aqui o PT, que é o partido maior de água aí. O PT vai ter o quê? Um pezinho aqui. O PSDB vai ter um pezinho aqui, vai ter um pezinho, um pezão, bem, quase o pescoço, aqui. E quando você fala do PMDB, ele vai ter uma pegada aqui no PSD. Então, todos os partidos hoje em dia, não é que foi um Ctrl-C, Ctrl-V, não é isso? Qual partido é Ctrl-C, Ctrl-V, disso aqui? É o partido Democratas, que é o partido do Rodrigo Maia. Quem que é o Democratas? Os Democratas, o Arcan vai lá, você vai ter a UDN, que vai virar Arena, que vai virar PBS, que vai virar PFL, que vai virar Democratas. Então, galera, o único partido que é mais pro sangue hoje em dia ainda, que tem muito disso, é a UDN, é o Democratas. Democratas é muito isso. Lógico, o partido de esquerda também tem aqui. Então, todos os partidos do Brasil, eles vão estar calcados nesses quatro pilares aqui. Ok? Gente, vamos ver isso. Viu, Nami? Você não tem gosto de político, mas tem que entender. Porque não entende, é governado por quem entende. Então, não é gostar, é entender. Tá? Então, qualquer parte que você for olhar o Brasil hoje, ele tá alicerçado nesses quatro aspectos aqui. Posso falar mais cinco minutinhos só? Acabar a aula? Cinco? Cinco não, oito. Cinco e oito. Cinco e oito. Salvaram, hein, meninos? Prenditaram o quadro aí? Obrigado, Asso. Prenditaram o quadro aí, meninos? Ficou grande o quadro hoje, hein? Vou encher, escreve pra caramba o quadro hoje, hein? A gente enchi o quadro hoje. Ó, vá aqui. Bom, posso seguir aqui? E aí, mansadinho, eu vou ter, meu amigo Miro, finalmente, meu querido, vou ter no Brasil eleições presidenciais. Eu vou ter que usar aquela porquê de novo, que ficou bom. Vamos lá. Eu vou ter aqui eleições presidenciais no Brasil novamente. E aí, eu vou ter agora, minha amiguinha Annelise, três candidatos a presidente do Brasil. Três candidatos. São na informática, né? São na informática, são, né? Informática? Não, são no curso de teologia. Eu vou ter o candidato chamado Eduardo Gomes. É? Eduardo? Quem que é Eduardo? Tem aula com o Eduardo Gomes? Tem, né? Annelise. Então, eu vou ter agora aqui, meninos, o professor Eduardo, né? Eu vou ter um candidato aqui chamado, não perdoa ninguém. Um candidato chamado de Eduardo Gomes, que vai ser um cara ligado basicamente aqui, bem grossíssimo, bem a UDN. Eduardo Gomes. E detalhe, não sei se alguém aí lembrou. Esse nome pra vocês não é estranho. Esse cara já apareceu nas minhas aulas algumas vezes aí. Vou te dar só o lema da campanha do caso, é uma taxarada. Vote brigadeiro, bonito e solteiro. É o lema da campanha. Luana, eu não tenho culpa, por favor. Sou decepcionado. Ou seja, o Eduardo Gomes foi o cara o quê? Foi o sujeito que lá nos 18 do forte tentou derrubar o governo. Então, sobrou dois caras. O Eduardo Gomes e o Juarez Tavra. Então, passados aí 24 anos, ele tornou um brigadeiro, um cara importante do exército e foi candidato à presidência da república como militar. O segundo cara, que a Lolo falou o nome dele já, é um cara chamado de Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, que é um cara que vai estar, não é uma nem aliança, vai uma aliança aqui pra ficar didático, mas não é bem isso não. Ele vai ser um cara ligado, ele vai ser um cara do PSD e com apoio de grupos do PTB. Que é um cara importante. E por fim, eu vou ter outro outro candidato, importante aqui, que é um cara chamado de Iedo Fiusa. Iedo Fiusa, é um cara ligado, que é um cara do PCB. Vou começar dizendo quem perdeu a eleição. O Iedo Fiusa perdeu a eleição, ele teve 10% de voto. Pode parecer pouco, mas é muito. 10% de voto no Brasil é muita coisa. Um cara do Partido Comunista ter 10% do voto é muita coisa. E quem que era o Fiusa? O Fiusa? É, Juan, o Juan tem a memória boa, hein, Juan? Juan, isso aí foi verdade, cara, foi lá no Projeto do Aném. O Fiusa foi quem? O Fiusa era um cara, o meu amigo Juan, que deu pra... O Fiusa foi um cara que era vereador em Petrópolis. Tem muita coisa. Aí eu tenho lá, pesquisa IBOPE. Em primeiro lugar, empatado em primeiro lugar, com 40% Dutra e Eduardo Gomes. E a pesquisa foi ficando pau a pau. 40, 38, 40, 38, 40, 38. E o pessoal falou assim, ué, caiu o Vargas. O Vargas vota em quem? O Vargas vota em quem? O Vargas falou, nossa. Acabou o frio, né? Diminuiu o frio, né? Diminuiu o frio e pouco, acho que eu vou tomar água, peraí. Beleza, bom. O Vargas vota em quem? Nossa, eu tenho conceito de classe, agora três horas. O Vargas, e... Perceberam? O Vargas, ele não quer se comprometer. E no final... O Vargas vota em quem? Fala assim, eu voto... Voto em quem, Vargas? Ele fala assim... Meu ânimo, olha como eu sou animado aqui. Você vota em quem, Vargas? Vargas? Doutra. Viu o quê? Que vontade que eu falei. Viu mesmo? Que vontade, que ânimo e tal. E aí, Vargas, você vota em quem? Doutra. E aí, isso entra pra história como ele disse. E quando ele disse, você vai ter aqui um cara muito importante. Você vai ter Eurico Gaspar Doutra. Ele foi... Como diria? Doutra. Vai ser eleito presidente da República Federativa do Brasil. E o Doutra tem uma coisa muito importante. Que é trabalhar na perspectiva, meninos, de fazer do Brasil um governo, basicamente, democrático. E no começo da aula, eu avisei que isso aqui estava errado. O que você teve errado? Um dos primeiros atos do Doutra é colocar o PCdoB na ilegalidade. Esse é B na legalidade. Sobre qual alegação? Para a boleta. Como é que o governo é democrático se, como primeiro ato de governo, ele vai colocar o partido de oposição à clandestinidade? Então, democrático, vamos devagar com esse democrático aí, né? Mas o livro está assim. Vamos usar essa pegada do livro aí. Turminha, está semana que vem? Ó, acabei na hora certa. Semana que vem e vai aguardar semana que vem? Eu vou dar aula para vocês normalmente. E depois vamos continuar. Vamos ter aula com o Ercão. Vou ter overdose de Ercão semana que vem. Vocês vão ter aula com o Ercão agora até esse horário. E três horas eu volto com o Enem com vocês para explicar para vocês algumas coisas importantes. Para te gravar. Então, peraí, pessoal. Então, valeu, muito obrigado. Beijo, pode gravar.